O curso de Engenharia Elétrica da Univale forma cada vez mais um profissional mais capacitado e com um mercado de trabalho bem competitivo. Aqui ao meu lado, o professor e coordenador do curso, Giovanni, que vai falar um pouco sobre a área de atuação desses profissionais. Olha, o engenheiro eletricista trabalha tanto na área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, assim como também pode trabalhar na indústria, na área de automação. Professor, e qual é o diferencial do curso aqui da nossa universidade? O profissional formado aqui na Univale vai poder trabalhar nessas duas áreas, que compreende a eletrônica e a eletrotécnica. A eletrotécnica, como eu já disse, é a área de geração, transmissão e distribuição, e a eletrônica. Ou seja, ele pode receber do MEC os artigos 8 e 9. Ok, professor. E pegando um gancho nisso, tem um aluno aqui da engenharia que ele está no oitavo período e já está trabalhando na área. Ainda não está como contratado, né, Kaique? Conta um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Bom, é uma experiência muito edificante e traz um crescimento profissional e acadêmico significativo. Porque, como escolhi a engenharia por me dar uma base para trabalhar com tecnologia, e é a área em que eu atuo hoje, então isso tem me ajudado a conciliar tanto o trabalho quanto a faculdade. E, sim, no mercado de trabalho a gente sabe que é necessário agregar todo o conhecimento possível. Então, como eu estou andando junto, tanto na faculdade quanto no trabalho, isso tem facilitado bastante o desenvolvimento em ambas as posições. E torcer agora para ser contratado quando formar, né? Espero que sim, se Deus quiser. Ok, boa sorte. TV Univale na cobertura da campanha de vestibular 2019.